Música Provavelmente você já assistiu ou ouviu falar de Fairita e o anime conta com mais de 250 episódios, 7 ovos e 2 filmes, link para assistir na descrição do vídeo. Bom no vídeo de hoje eu vou falar de 7 curiosidades do anime, já que ele está voltando agora em outubro com sua temporada final que pena né. Se você não é inscrito já se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias, já deixa o like e bora pro vídeo. A ideia original de Hiromashima era que o Unatsu tivesse chifres. Imaginem só, segundo ele assim ele se pareceria mais com o dragão. Lucy era para usar cartas em vez de chaves, mas como isso já era bastante usual no mundo anime barra manga, o Unashima decidiu que ela iria usar chaves. Hiromashima disse que, quando era jovem ele também tinha o mesmo hábito de se despir como Grai. E ele também disse que existia uma garota que gostava dele, assim como Juvia gosta do Grai, de uma forma psicótica. Antes de Venn ter sido feita como tímida e dura Dragon Slyer do céu, ela foi projetada para ser uma Dragon Slyer da água. Provavelmente não havia espaço desde que Fire e Thaio já tinham Juvia que tinham uma afinidade com a água. E a parte mais interessante sobre ela é que supostamente ela teria um lado poderoso e um tanto obscuro. Enquanto Makarov ainda é forte e saudável, mas não seria assim. Ele foi originalmente destinado a morrer no arco Tenhoa Island após o ataque de Acnologia. Enquanto estamos contentes por ele não ter perecido, é interessante pensar sobre como as coisas teriam sido se ele não estivesse lá para os futuros arcos da série. Iro Mashima afirmou uma vez em uma entrevista que ele gosta da ideia do protagonista masculino e feminino acabarem juntos no final da série. Muitos sentem que ele estava se referindo a Natsu Dragneu e Lucy e Artifilia, que são os dois personagens introduzidos primeiro no série. Iro afirmou ainda que se Natsu e Lucy tivessem um filho, eles o chamariam de Nashi. Hoje, eu realmente gosto dessa ideia, e por alguns rumores no primeiro filme de Fairy Tail era para ter acabado com a Lucy beijando Natsu, mas isso não aconteceu. Não sei por que iria ser ótimo final. Aqui está, o que pode ser a maior curiosidade de Fairy Tail. Ao longo dos episódios, muitas vezes esses bichinhos aparecem no fundo da imagem, como se estivessem apenas observando os membros da guilda. Ainda não se sabe o que eles são, e o porquê deles sempre estarem observando, ou se é apenas uma brincadeira do estúdio de animação.